Olá, tudo bem? Próximo final de semana já é o carnaval. Talvez não gravaria este vídeo se não fosse uma conversa que eu tive ontem com um fiel que me procurou. Um jovem, e que me autorizou a relatar este fato aqui, sem dizer nome ou local, que no ano passado teve um carnaval como a maioria das pessoas gostam e infelizmente está colhendo os frutos bem negativos e dolorosos até hoje. E no caso dele, haverá de conviver com isso para o resto da vida. E ele me dizia que hoje ele se arrepende de ter seguido cabeça de colega, de ter feito naqueles três, quatro dias do carnaval tudo o que ele queria ao extremo, a cultura do excesso. E hoje, um jovem, com o seu rosto banhado em lágrimas, ele vem se confessar, ele vem pedir perdão e ele encerrou com uma frase. Ah, padre, eu daria tudo para voltar no tempo e viver lá atrás tudo o que eu não pude viver. Fazer diferente. Infelizmente, a cultura que estamos inseridos é a cultura do imediatismo. Faça agora tudo o que você quiser. Carnaval é a época do excesso. Tudo é demais. Infelizmente, a mídia e até certa parte do governo incentiva a promiscuidade. Parece que carnaval se resume em usa e camisinha. As pessoas bebem como se não houvessem amanhã. Uma vida desregrada. Vocês vão acompanhar os acidentes de trânsito. Pessoas totalmente irresponsáveis que bebem e pegam no volante. O uso de drogas. Quantos adolescentes e jovens irão usar droga pela primeira vez no carnaval deste ano? Quantos jovens irão se embriagar pela primeira vez no carnaval? É uma época que parece que tudo é liberado. Tudo é permitido. Mas eu quero dizer a você que o carnaval passa. E você terá que conviver com as suas ações, talvez as consequências negativas, para o resto da sua vida. Não confunda felicidade e prazer. Hoje as pessoas não estão buscando uma felicidade autêntica. Uma construção autêntica de bem-estar, de espiritualidade. Não. Hoje tudo se resume ao corpo, tudo se resume à pele, tudo se resume ao sexo, à droga, à bebida, ao excesso. Talvez Deus esteja me usando para dizer a você que na terça-feira acaba a farra. E na quarta você terá que voltar para a tua realidade. Mas saiba que a lei da semeadura é implacável. Plantar é opcional. Colher é obrigatório. O que você fizer de negativo, de errado, de pecaminoso nesses dias, eles vão germinar semanas, meses depois. E nessa época, não podemos nos bancar de vítima. Ah, eu sou uma vítima da situação. Veja o que me aconteceu. Veja como a vida é cruel. E eu tenho uma outra reflexão. Volte lá naqueles dias e vamos ver as atitudes, as escolhas. Você que gosta de carnaval, tenha um carnaval sadio. Cuidado com as pessoas com quem você vai estar. Escolha estar com pessoas que te acrescentem, que te amem verdadeiramente. Você não é coisa para ser usado e descartar. E muito menos para usar o outro e descartá-lo. Não basta, meus irmãos, encapar o órgão genital. Nós não podemos encapar o coração. Nós não podemos encapar a nossa alma. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E quem destrói este templo, será destruído. Nós temos no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, o cântico de Ana. E lá ela vai dizer, é o Senhor que enriquece e empobrece. É o Senhor que exalta e que derruba. E o homem não vence pelas forças. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vai plantar neste carnaval. Cuidado com quem você vai estar. Vigie. Orai e vigiai. Porque o Espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Não brinque com ferro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não brinque com fogo, você vai acabar achamoscado. Pombo, que anda com morcego, acaba dormindo de cabeça para baixo. Galinha, que anda com marreco, acaba morrendo afogada. Neste carnaval, tenha atenção a três situações. A três momentos da nossa vida. Pessoas, lugares e situações. Se você vigiar esses três, você vai passar esses três dias com alegria. Com seus amigos, fazendo festa, descansando, sambando. Mas a sua vida continuará normalmente na quarta-feira. Que você possa fazer da sua história uma história de paz, de alegria e de bênção. Se esse jovem que eu atendi ontem, tivesse ouvido o que você está ouvindo agora, com certeza a história dele teria sido diferente. Mas agora, ele vai ter que conviver para o resto da vida com as consequências daqueles dias de excesso. Bebida, drogas, promiscuidade. Que você possa ter um bom carnaval. Um carnaval de descanso, um carnaval com seus amigos, um carnaval em família, um carnaval com samba, um carnaval de festa. Não um carnaval de pecado. Uma coisa são os dias de carnaval. Outra coisa é o excesso, a promiscuidade, a bebida, a droga. Aquilo que só vai atrair para a sua vida coisa ruim. E finalizo com uma frase que pode ajudar você a passar esses dias de carnaval. Isto que eu estou pensando de fazer, o que de pior pode acontecer? Se eu beber e pegar no volante, o que de pior pode acontecer? Se eu andar de mão em mão nesses dias, o que de pior pode acontecer? Se eu fizer aquilo que eu estou pensando de fazer, o que de pior pode acontecer? Pense sempre nas consequências. Toda atitude tem uma consequência. Ninguém está aqui demonizando o carnaval. O que eu estou aqui é alertando você, pessoa de bem, para pensar nas consequências das suas atitudes. Porque enquanto você sabe que a vida continua na quarta-feira, tem muita gente que sai de casa para matar ou morrer. Entendeu? Para matar ou morrer. Então elas não têm consequências nenhuma das suas atitudes. Mas você tem família, você tem trabalho, você quer ser alguém na vida. Então passe por estes dias, sabendo que a vida continua. O mundo não vai acabar no carnaval. Tem tanta vida para você viver com Deus, em Deus e por Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza por boas estradas, que tenhamos um bom carnaval. Então, eu estarei pregando no crescer em Campina Grande. Então, o pessoal aí está convidado a estar conosco. Brasil afora vão acontecer também encontros. Outras pessoas vão para o sítio. Outras vão para o samba. O importante não é apenas aonde você vai, mas qual o coração que você leva. O que você quer neste local. As pessoas que vão viajar, que Deus nos abençoe, para que possamos ir e voltar com segurança. A poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Cristóvão, o patrono dos motoristas. Que neste carnaval sejamos sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Estou falando porque gosto de você, me preocupo com você e quero que você seja feliz, não apenas nesses dias de carnaval, mas a vida inteira com o Senhor. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Receba esta vida que Jesus nos trouxe e nós seremos felizes, satisfeitos, realizados, não apenas com a fantasia, mas todos os anos aos pés do Criador. Deus abençoe e que aquilo que você irá plantar neste carnaval, você colhe amanhã com responsabilidade. Porque plantar é opcional, colher será sempre obrigatório. Disso ninguém foge. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.